Música Vejo a neve que cai no chão Brincando com meu irmão Que sempre teve atenção Mas o que aconteceu comigo não foi uma brincadeira Tiro, demônio, pistola Levou minha família inteira Demônios, são só demônios Então eu devo matá-los, hein Ódio no meu vida que eu trago Tô aqui pra fazer amigos, não preciso de um trago Se vai ser meu primeiro e meu último, siga-lo Só existe uma regra que é preciso saber Você precisa ser louco pra sobreviver Nunca foi a parte principal das cinco eu fiz Se marou matar demônios, qual é o meu maior vício? Moleque, sai desse trabalho, ok? Isso é pro seu próprio bem A ficção que cê não tem Vai morrer como ninguém Se vai entrar na divisão Quando demônios não tem afeição Você nunca sabe O que é o deles? Mata a sua família Talvez seja minha sina Ficar nesse lugar tão frio Sei que quando isso acabar Agora eu vou terminar sozinho Fiz uma entrada com o demônio raposo Vale a maior parte de mim Sei que minha chance de derrotar a pistola é pouca Vai acontecer no fim, eu não nego mais pra isso Só quero manter todos os meus companheiros vivos Se eu preciso por um deles, levanta minha espada Agora 3, 2, 1, desmantelar É irónico você que disse pra eu não morrer Morreu na minha frente e pede pra que eu chore por você Só queria os proteger E nem isso pude fazer Cadê você aqui? Comece com algum tempo pra viver Comigo fosse um contrato Não tem outro jeito Demônio do futuro Viva em meu olho direito O futuro desse lado não é tão incrível Já que eu vou morrer da pior forma possível O demônio do futuro é o que me faz ver a frente Mas será que é só isso que eu posso alcançar? Segue bem no futuro é só uma vinda essa faça Mas por que que essas memórias não param a te enxergar? O fantasma não tem olhos, então ele sente apenas um medo Agora vou me juntar você rimando Então me aproximando deles da morte redomeda Eu tenho medo de perdê-los Use demônios para seu próprio benefício Propeça para ir, mas quem diria? Hoje eu me rebelaria, qual o lado dos demônios? Se sua vida eu salvaria Minha vida se até abandonaria Quero que eles morram como minha família Pra você pintar minha mão Só não me condenado Pac-Man Eu aceito o contrato Um controle impossível de evitar Tão frio aqui nesse lugar Tem gerão e você, vamos brincar Eu não entendo o que te fechará Meu melhor amigo vai ser quem vai me matar Será futuro horrível que eu queria refitar Tem dia que não está Mas há aqui tudo bem Eu perdi Talvez seja minha sina ficar nesse lugar tão frio Sei que quando isso acabar eu vou terminar sozinho Talvez seja minha sina ficar nesse lugar tão frio Sei que quando isso acabar eu vou Talvez seja minha sina ficar nesse lugar tão frio Sei que quando isso vai Can I fly on your heart?